Percebemos aqui as marcas de ida pelos carros de roda e retorno de uma motocicleta de grande potência e grande peso circulando sob uma área de proibir a circulação de veículos automotores. Uma área, como acabamos de ver, existe em calhe, circulação, avistamento, mirificação, berçário e eclosão de tartarugas marinhas. E chegamos aqui, verificamos exatamente nesse ponto, foi quando na semana passada, aqui, exatamente aqui, nós encontramos uma desolva com 173 ovos. Tivemos que removê-los em função desse crime ambiental que ocorre rotineiramente. Olha o número de veículos automotores que circulam por esse ambiente aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez motocicletas. Uma fazendo círculos, mas indo e voltando, onde existem placas claramente identificadas, proibido circulação de veículos automotores nesta praia. Lei municipal, as marcas certamente são de, nem de animais, são de objetos ditos humanos, civilizados, que minimamente não sabem ler, são analfabetos funcionais, porque não é possível. São oito placas ao longo dessa praia, desse trecho que vai da foz da mais esquerda do Rio Adriana até a foz da mais direita do Rio Pochum. Não é possível que eles não tenham lido nenhuma dessa placa. Apesar da fragilidade técnica, científica e criminal da instalação, a qual já solicitamos a alteração. Ou placa com dupla face, ou elas têm que estar voltadas para o ambiente antes de eu acessar a praia. Porque depois que eu acesse a praia, vai existir, logicamente, uma defesa. Só vi agora, vou me retirar. E eles estão com a razão, porque não foi respeitado a categorização e a instalação das placas. Podemos ver aqui que os rastros continuam circulando sobre essa área frágil. Realmente um clima ambiental a olhos vistos. O que falta agora é o quê? Que as autoridades municipais assumam o seu papel, saiam daqueles homens, daqueles cargos reativos e passam a ser proativos. Tem número de pessoas suficientes, tem pessoas esclarecidas, são pagas pelo erário público. Tem quase um milhão e meio, em média, mensal de roda petrobrás, que pode ser usado em questões ambientais. E essa é crucial, porque silenciosamente... Olha o peso dessa motocicleta. Quase 20 centímetros de profundidade, uma motocicleta pesada, que circula. Olha o volume de pegadas pela praia. É um clima ambiental, olha os vistos, impossível que não se veja isso. Impossível que um grupo ambiental, ou de qualquer outro secretaria, não veja isso em providência. Imagine só o volume de veículos cinco motores que circulam aqui pela praia. É um número gigantesco. Olha as pegadas. É só nesta manhã de domingo. Amanhã isso aqui é pior, porque eles estão retornando para casa no final de semana. E durante a madrugada inteira, durante a manhã inteira de segunda-feira, é uma violação rotineira. E nós não resistimos para evitar violência pessoal, porque eles são violentos, são agressivos e desafiadores. A gente fica na linha da Viesóvia, eles chegam a tirar fino na gente, passam gritando, sorrindo, não sabemos se é alcoolizado ou sobrefeito de alguma droga, e são, assim, ostensivamente agressivos. Observe aqui, nesse trecho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze rastros de motocicletas. Dois de quadriciclo. Um, dois de quadriciclo. Onde estão as autoridades responsáveis pela siglação municipal? Estão dormindo? Continuam dormindo? Ou foram dormir? O certo é que elas estão ausentes. A prova cabal está aqui. Tinha dois veículos traçados, quase perto do Rio Adriana. O som altíssimo. Comendo, bebendo. E foi difícil fazer a filmagem, porque eles olhavam ostensivamente a nossa presença na catalogação dos tartarugas. Na catalogação de rastros de tartarugas. Se mostraram bastante agressivos, bastante agitados. Se posicionaram de frente das placas dos carros para que não fosse filmado. E nós tivemos que nos recolher para evitar uma violência explícita. Autoridades, acordem! Autoridades, digam para que você recebe dinheiro do povo, da siglação desse povo, desse município. Sejam proativos, reativos. Reativos não ajuda. Reativos é a morte certa. Da instituição, da administração pública, desses animais frágeis. 27 de novembro de 2016. Manhã, 7h14 desta manhã. Olha que o dia está crescendo. Próxima enseada. Da flor da margem esquerda do rio Adriana. Curuí pela Boas Brasil. 20 de novembro de 2016. Nogueiramin 300 bab cruz. 20 de novembro de 2016. 3oo-4. 20 de novembro de 2016. Ar basically, ao vivo, dentro da margemia-fasei. 7h-17 afьте, 27h-17 afượç ofaldas.